Música Nós vamos entregar umas palavras de gratidão ao altar do Senhor Aleluia E aí logo mais eu quero estar convidando o Diácono Francisco Para estar fazendo a oração final e dar a Bíblia Apostólica, tá bom? Isso Glória a Deus Amém? Amém Aleluia Como posso agradecer a Deus? Quantas coisas o Senhor fez por nós Mesmo não merecendo Cada dia o Senhor tem cuidado de nós O ano de 2020 foi difícil Realmente foi difícil Mas para quem não estava com Deus Enflitamos lutas, batalhas fantásticas E hoje estamos aqui Podendo gritar ao mundo o quanto somos gratos ao Senhor Aleluia Sou grato pela vida Sou grato por ter entregado o seu único filho por mim Sou grato pela vida Sou grato pela cura Sou grato pela libertação Aleluia Sou grato pelo cuidado com os meus Sou grato pelo cuidado comigo Sou grato pelo livramento Sou grato pelas bênçãos Aleluia Aleluia Jesus Glória a Deus Eu sou grata pela família que me deste E pelo alimento que me deste cada dia Aleluia Sou grato pelo meu ministério Sou grato pelo dom dado a mim Somos gratos Senhor Pelo que eu moro Senão Como posso agradecer a Deus Sou cuidado com os teus Há um milhão a nascer com a glória Quebra-me agradecer Quebra-me agradecer Quebra-me agradecer A salvação Como posso agradecer a Deus Por estar na prova dos teus Há um milhão a nascer com a glória Quebra-me agradecer Quebra-me agradecer Quebra-me agradecer A salvação Quebra-me agradecer Quebra-me agradecer Quebra-me agradecer A salvação Quebra-me agradecer Aplausos 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 Amém. Amém. Amém.